Bom dia, bom dia galera, bom dia de ar de bordo, de um caminhoneiro Estamos aqui na Suíça, na cidadezinha bonita, uma tetainha de cidade chamada Sansepis Alguma coisa assim, próximo a Lausanne E eu vou dar um passeio hoje, vou passar aqui em volta do lago, vou mostrar uns lugares bem bonitos Me acompanha aí no vídeo, que vai ter umas novidades bem legais aí Vou mostrar essa parte da Vila do Lago aqui E o que eu achar de bonito, de curiosidade, é que eu vou parar, vou filmar e vou mostrar pra vocês Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo, vai ficar super show Vamos ver a curiosidade aqui, essa parte aqui é uma área bastante nova Como vocês viram ali, acabou de passar um Porsche ali É um Porsche, a Porsche ou o Porsche que fala? Não sei bem Então lá, vamos lá, vamos começar o passeio de hoje, domingão Vamos sair aí, vou ver se daqui a pouco eu acho algum lugar pra tomar um cafezinho E vamos curtir um pouco aí Dá um joinha no vídeo, compartilha, comente E eu tenho certeza que você vai gostar do passeio de hoje, vai ser ótimo Canal de ar de bordo e um caminhoneiro De folga por um tempo indeterminado Até a gente voltar pras estradas de volta Vamos começar a fazer essa filmagem por aqui Beleza? Vamos lá então, me acompanha aí Olha lá, são esses pisos Eu deixei no princípio do vídeo É... Pra vocês localizarem ali Aonde que eu estou No Google Mapas Então eu fiz um encarte ali da localização Pra vocês verem Aonde que eu estou No local que eu estou Esse pontinho azul que vocês viram ali Bem no início do vídeo ali Que tem o mapa Vocês podem ver que é um pontinho azul É o ponto onde eu comecei a fazer o vídeo É exatamente onde a gente está Olha que bacana Essas luminárias Eu vou fazer uma sequência aí De alguns vídeos Então Pra não se estender muito Eu vou fazer ele em torno de 10 a 15 minutos 10 minutos cada um Depois vocês vão Vão vendo A igreja aí Tem restaurante Tem pizzaria ali Bastante lugar bonito aqui Umas construções bonitas Pra caramba Tem muita coisa bonita Vocês podem reparar Pena que ele não Era bom se pegar assim 360 graus Que dá pra ver tudo Mas não dá Dá pra focar só na frente E as vezes algumas coisas Passam perdidas Aqui é a zona de 30 Que é a velocidade Vocês podem ver que está no chão Pra ser andado É muito 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 Teteinha Essas cidades Só a nata da nata Olha que legal As casas da vida dos lagos Os apartamentos Muito bonito Muito bonito Vamos lá Vamos passar E vamos ver Deixa eu pôr a minha imagem aqui Pra vocês verem Aí beleza Olha que bacana Essa região aqui A região Vou ver se eu entro aqui Pra pegar um pouco mais Mais por perto aqui do lago Tem uns campos de futebols De futebols O resto Essa aí Essa foi Campo de tênis Futebols Pra cá Deixa eu ver Pra cá Olha lá Tem um campinho de futebols Lá embaixo Tem um refúgio Centro de conservação Não sei o que Lá do natural Serviço de indústria De Lausanne Está sando Legal Pode ir algumas plantações Feito em estufa Deve ser Pode ser Sei lá Morango Semente Alguma coisa Deve ser morango Acho que é morango Legal Muito bacana Uma crechezinha Eu vou estacionar aqui Gente E vou Tentar descer Pra mostrar um pouco Tá muito fechado Hoje o tempo Não sei se vale a pena Olha que legal Tá muito neblinado Um lago ali Quase não dá de ver Porque se tivesse um dia de sol Mas isso aqui É um hotel de cachorro Que vocês estão vendo ali Essa casinha Tá vendo aí Do meu lado direito Aqui Aqui Boca aberta Ali Isso Aí uma pensão de cachorro Um hotel de cachorro Quando as pessoas Deixam o cachorro Esses carros aí Foi um pessoal Que vem fazer caminhada No lago Vem fazer passeio No domingo Muito bacana Hoje tá um dia Nublado Não tá muito assim Um dia claro Bora lá Vamos subir aqui Depois Na volta Eu passo de volta Se não dou Uma paradinha Mais pra frente Vou mostrar pra vocês Olha Vi uma Kombi ali Primeira Kombi Que eu vi Ah essa Eu vou lá filmar Primeira Kombi Que eu vi aqui na Europa Eu não vou deixar Passar batida não Primeira Não vi Kombi Em lugar nenhum Ainda aqui Vou entrar ali Só pra filmar Pra vocês Primeira Kombi Que eu vi aqui Na Suíça Provavelmente Parece Deve ser diesel Ela tem o pneu Step na frente E É a primeira Que eu vi Tem um campo De tênis Aí Olha Não é das antigas Não Essa aí Eu acho Que é Dessas mais novas Mesmo já Olha Provavelmente Ela puxa Esse trailer É um full truck Uma lanchonete Uma casinha Eu acho Não sei Eu acho Que a pessoa Pelo jeito Dorme ali dentro Ela mora ali dentro Alguma coisa assim É um Motorhome Motorhome Camping car A pessoa vem Sai já já E dorme ali dentro Faz a Motorhome Que fala Essas casinhas Rulando Legal Essas mansões Aqui Vocês repararam Essa pintura Ali Que parece Uns dentes No asfalto Ali Esse branco Aqui Essa faixa Aqui Essa ali É de limitação Para você De avanço Se você Querer avançar Além daquilo ali Você já está Na pista Então você tem Que aguardar Antes daqueles Daquela Pintura De dente Ali Para poder avançar Aqui é Um lugar Muito caro Essas casas Apartamento Aqui Só gente Muito dinheiro Para morar aqui Ou Aluguel Assim Caro Perto 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 Mas é Não é Impossível Não Qualquer Pessoa Que tem Um bom Emprego Uma boa Estabilidade Aí Ela tem Os dois Trabalhando Ganhando Seus Cinco Seis Mil Francos Por mês Tem Condição De morar Tranquilo Deve Ser Em torno De Três Mil Três Mil Dois Mil Francos Do aluguel De dois Mil A três Mil Nessa Faixa Dependendo Do lugar Dependendo As condições Da casa Dependendo Do que Tem Na casa Dependendo Do tamanho É Valia Muito Nesse Sentido Então Pode Nessa Faixa Então Para quem Ganha Um casal Que ganhe Dez Dez A Doze Mil Francos Tem Condições De De Morar Num Lugar Desse Deixa Eu Ver Aqui Porque Ali Era Contramão Se A Placa Tava Dizendo Que Não Dava Fazer Um Contorninho Aqui Eu Quero Passar Ali Na Aquela Outra Vaga Não Na Dúvida Eu Resolvi Na Frente Porque Tinha Uma Placa Ali Indicando Uma Única Direção Que Era Só Para Acá Então Eu Não Quis Avançar Porque A Placa Dizia Que Não Podia Ir Reto Ali Então Fazer Esse Retorninho Aqui No Parque E Faço Mais Certinho A Gente Não Conhece Muito Bem É Lá Na Grama O Símbolo Da Cidadezinha Pelo Deve Ser Estão Vendo Lá Em Cima Forma Um Banner De Bandeira Com As Casinhas Florinha Agora Ainda Estamos No Inverno Aqui Está Muito Seco As Árvores Muito Pouco Verde Divido As Grandes Neves Que Dá Aí Sabe Mas No Verão Vocês Vão Ver Vou Passar De Volta Que Lugar Lindo Que Fica Isso Aqui De Flor Tudo Verdinho Esse Vídeo Está Terminando Dez Minutos Depois Eu Vou Fazer O Outro Para Você Vou Achar Uma Coisa Bem Bacana Para Mostrar Para Você Fazer Uma Filmagem Legal Quero Agradecer A todo Mundo Que Chegou No Canal Curte Se Inscreva No Canal Talvez Se Esse Vídeo Você Não Gostou Você Pode Gostar De Outro Tem Mais De 2.500 Vídeos Procure Seu Vídeo Tem Uma Playlist Você Vai Gostar Se Escreve Compartilha Mostra Para Seus Amigos Vocês Vão Ver Dá Uma Procurada Que Você Vai Achar Um Vídeo Legal Valeu Obrigado Galera Bom Domingo Daqui A pouquinho Eu volto Com Outro Vídeo Aí Galerinha Vou Mostrar De Novo Aqui Já Passei Esse Tempo Museu De Armas Aqui Tem Armas Até Do Tempo Do Napoleão Olha Que Legal Vê se Como Se Passar No Aparelho Lá Tá Fechado Hoje Domingo Dia 28 De Fevereiro É Um Castelo Antigo Da Era Medieval E É Museu De Armas Tem Armas Originais Do Tempo De Napoleão Aqui Hoje Muito Legal Ali Tem Um Porto Uma Marina É Um Portinho Eu Falei Em Outros Idos Que É Barco De Pescador Nem Todos Tem Um Barco De Passeio Barco Que O Pessoal Utiliza Para Navegação Particular Então Alguns São De Passeio Outros São De Pescar Olha Água Bem Limpinha Tem As Placas Ali VD Que É O Cantão De Vó Estada Aqui É Cidade De Morge Porce Uma Lausanne Aqui Olha No Verão Aqui Enche De Gente Muito Bacana Né Vambora Vamos Para Outro Lugar Chique Né Olha O Castelão Galera Estão Filmando Aqui Deixa eu Tirar Esse Negócio Que Tá Dando Reflexo Fui Mandar Aqui A Beira Do Lago Olha Que Bonito Aqui Tem Um Pipoqueiro Vendendo Crepe Olha Que Legal Hoje Tá Frio Tá Fraco Tá Nebuloso Então Não Tem Muito Movimento No Verão É Muito Bonito Aqui Tem Um Cassino Cassino De Morges Esse Cassino Aí Tem Apresentações Muito Bonito Tem Restaurante Qualquer pessoa Pode ir ali Comer Jogar um 20 francos Ali Vou Sai Daqui Vou Lá Pra Mais Mais A Frente Pra Filmar Pra Vocês A Beira Do Lago Aqui É Atração O Pessoal Vem Passear Conhecer Namorar Ver Fazer Caminhada Andar Com Cachorro Com Família Os Filhotes Olha a igreja Que eu filmei De hoje Pra vocês Legal Né Essa é a igreja De morte Paulo Félix Que religião Que é essa igreja Aí Paulo Félix É católico É Protestante Acho que é católico Hein Paulo Félix Olha no outro vídeo Você vai ver Eu já filmei Lá Olha a entrada Vamos embora Vamos lá Pra uma feirinha De antiguidades Agora Que é muito legal Vamos ver Se filmamos Algumas coisas Interessantes Semana que vem Daqui Lá pro dia 8 de março Eu vou no salão Do automóvel De Geneva Onde vai ter A exposição Então Já Estou reservado Salão Do Automóvel De Genebra Ou de Geneva Geneva não Espera aí Genebra Geneve Geneve A minha vez É meio chato Falar Às vezes a gente erra A gente não tem muita Muita prática Na fonética E às vezes Muito parecido O som E às vezes Pode ter algum Professor do francês Me ouvindo aí Ou alguém lá De Geneve Vai querer me puxar A orelha Então Como eu estou aprendendo Então estou sempre errando Guerra Estamos na virada do lago Quem gostar Gostou Quem não gostar Eu peço desculpa É o que nós temos Para hoje Fazendo esses vídeos Mostrando um pouco Do dia a dia A beleza Olha o que eu achei Aqui no post Só que não dá Esse povo é muito ignorante Não dá para ir lá Pedir para tirar uma foto Não A cara do velho É a cara de De chucrute Vou mostrar de longe Que como se não estivesse Fazendo nada Só para vocês Darem uma olhadinha Lá na máquina Do cara E aqui o cara abastece A própria O próprio carro Está vendo ali Uma Ferrari Gostei da cor dela Diferenciada Uma cor que não é A cor vermelha É uma bastante diferente Olha que bonito Raspar nele Só para ver Quanto que eu tenho Que trabalhar na vida Bonita né Legal Foi Aí galera Aqui ó Mais uma Uma belíssima De uma Uma igreja Olha Uma Porsche Linto né Olha Eu adoro Essas arquiteturas Antigas Muito legal Os caras Vejam Tendendo Com esses negócios Na boca Pensam que A gente está Meio louco Olha que bonito Por isso que eu digo Você ser um Vlog Não é Não é fácil Mas você anda Na rua As pessoas pensam Você é louco Fica falando Sozinho Fica Tirando foto Comentando E os caras É bacana Uma arquitetura Muito bacana Vou pegar ela Mais de longe Ali Que é para vocês Verem a estrutura Em todo Vocês não me perguntam Isso aí É igreja católica É protestante O que que é Viu Mas Vou filmando Só Aqui vai dar Para ver bem legal A parte Da Da igreja Muito bacana Olha lá Isso é super legal É super legal Cara, ficou rindo de mim dentro do carro Não é aquele lugar, viu? Olha o lindo selfie não, seu viado Olha aí, que legal É, vocês acham que é fácil Deve ficar fazendo foto Pessoal rindo da cara da rede Olha lá Não pode direcionar pra frente das pessoas Ficou bravo Beleza? Vou filmar o castelo Daqui a pouquinho tô de novo E aí galera, mais um pedacinho pra vocês verem Dá uma olhada nas vinhas Olha as parreiras aí, que bonito Aqui saem uns vinhos muito bons Só faz um vinho aqui Vendem Nas casas Quando tiver bem florido aí Eu vou vir aqui dar um Uma filmada aí pra mostrar pra vocês Beleza? Olha os casalão lá galera Que lindo Os pezinhos de vinho Tudo uniforme Muito bonito Essa região aqui É Perroá A praia aqui A prainha do lago ali Chama-se Perroá Uma região muito bonita Essa redondeza aqui Tudo chama-se Perroá É Região produtora De bastante vinho E uva aí Muito bonito aqui O cara tá prendendo ainda E vem buzinar ainda Aquele L lá é pro cara que tá prendendo A dirigir Aqui é 60 E ele quer andar sem Como eu Como não é ele que vai pagar a multa pra mim Deixa ele que vai embora Vamos lá Pedestre Olha pra vocês verem a placa ali 60 km por hora É o máximo permitido Acima disso aí Você já tá fora Fora da lei Só que é aquela coisa Sempre tem alguém querendo Sempre tem alguém querendo Ser melhor que o outro Olha aqui ó Limite máximo de uma cidade lá Limite geral Da cidade 50 Aqui já é Deixa eu ver Outra cidadezinha já Deixa eu dar um pause aqui Aqui já é a cidadezinha de Rale Tudo verão do lago Muito bonito Estou exatamente a 48 km por hora Velocidade é 50 A máxima Isso aqui no verão Gente É muito lindo Olha pra vocês verem O castelo lá Eu já filmei esse castelo aí No outro vídeo Muito bonito Passar por dentro da cidadezinha Agora eu vou mostrar as construções Ele é um castelo também Ele Eu vou fazer o rampão ali Aqui pra vocês verem Pegar o castelo de frente Pra vocês Olha lá Só pra vocês verem Olha lá É um castelo Antigo Não é uma coisa que foi feita Pra ser atração Ele é uma construção antiga mesmo Hotel bar Aqui ó Hospedaria Hotelaria Hostelaria Hospedaria Só que no verão Fica cheio De cheio De passeando Tomando sorvete Andando nas calçadas Comprando vinho Bebendo vinho Muito segura Não tem incidência de assalto De crime Não tem nada sujo Ninguém É Vai te roubar No meio da rua Teu celular Tua bolsa É muito civilizado Isso é um grande diferencial Desses países Da Europa De primeiro mundo É Educação Respeito Esse tipo de coisa Eu não sei Não é uma coisa tão difícil de ser É um princípio de cada um Difícil é convencer Cada um Fazer a sua parte Ser honesto Ser educado Tratar as pessoas com respeito O problema de muita gente Que sempre quer Levar vantagem Em tudo Sempre quer ser mais Que alguém Quer ganhar de alguém Quer competir com alguém E quer levar vantagem Em tudo Olha aqui galera Mais uma Uma construção Antiga Uma fazendinha Bonita Olha só Logo lá na frente Na cidade Clon Onde eu já passei Que fica A residência oficial Do Schumacher Que tá sumido Da mídia Da TV Tá super protegido Muitas vinhas Aqui né Qualquer hora Eu vou passar Pela parte de cima Lá da costa Lão no alto Pra mostrar Lá de cima As vinhas Muito coordenadinho Muito Os pézinhos Tudo uniforme Vira ali Aquele que passou Ali Cava da polícia Se tiver fazendo Bebesteira Na estrada E o cara Já se lasca Todinho Por isso que eu disse Pra vocês Tem que andar Dentro da lei Do certinho Muito lindo Aquela parte de cima Lá Maravilhoso Tem produção De maçã Eles fazem suco Aqui ó Que tem um negócio De degustação Você viu Você pode Você fica até bêbado Tanto degustar Vinho suave Vinho seco Vinho Vinho vinagre Vinho Fica até Sai tonto De lá Então quando tem A produção Você pode ir lá E fazer Um tour Aqui Pra degustação Dos produtos Deles Aqui Dos vinhos Das uvas Etc A gente vai vir Eu vou vir aí também Me aguarde Por falar em produção De vinho Eu quero mandar Um grande abraço Pessoal de Flores da Cunha Caxias do Sul Beto Gonçalves Galipaldi Pessoal lá de De Santa Catarina Tudo o pessoal Que produz Maçã Lá de Vacarias Tem muita gente Ali Vacarias Tem muita produção De maçã E Tem essas regiões Produtivas Que produzem Uvas Não é só lá Tem até Até lá no Nordeste Nas maras Do Rio São Francisco Tem produção De uvas Uvas de qualidade Ó a parte Mais pra cá Do lago As casinhas Ver do lago Casinha É um modo De falar Se tivesse Bala na agulha Pra ter uma casinha Se tivesse um chalézinho Ali na beira do lago Já seria Aqui é só Só nata Ó pra vocês verem lá Os barracões Das fazendas Lá no fundo Onde eles tem Os equipamentos Agrícolas Caixa O material deles Os tratores São fazendeiros São agricultores Embora Não tenha assim Suco de maçã Justo pome Suco de maçã E ali você pode ir lá E comprar o suco de maçã É Jus de pome Falei Jus Não fala o S No final Às vezes eu esqueço Jus de pome Suco de maçã E é natural Natural Na maioria De eles são Bio A Suíça Preserva muito Pelo produto Bio Sem agrotóxico Produto feito Com É O mínimo O mínimo Ou até Quase nada Olha que legal A moto Ficou ali Como um enfeite É de produtos Agrotóxicos Etc Etc Então Eles Preservam muito Isso aí Dá muito valor A esse tipo De produto Tem uma Umas estátuas De um sapo E de uma Ceguinha Parece uma Ceguinha Parece uma Espécie de Passarinha Dá um pause Daqui a pouco Eu volto Olha aí Galera Tem uns caminhões Eu não sei Se eles Estão trabalhando Na construção Por aqui Que ali atrás Tinha uma obra Provavelmente Eles são empenhados Naquela obra Ficam nessa área De refúgio De descanso Ali atrás Pessoal Eu passei Por uma Uma construção Da época Da segunda guerra Da primeira Segunda guerra É uma coisa Muito antiga E Alguns lugares É feito São tipo Um Eles falam De Toblerone É realmente Parece aquele Chocolate Toblerone Que ele fica Tipo Um Dente de serra Só que Com Pedras Gigantescas Gigantesca Não Assim Dois Três metros Dois metros Sei lá Alto Vai fazendo Aqueles Degraus Dentados Como se fosse Uma cerca É um muro Um muro De pedras Enormes Construção Ali Feita Com pedra Sei lá Que coisa era Daí Que era Para os blindados Não passar Os carros De guerra Não passar Na época Para aquele Determinado Limite Daquela cidade Então ele Atrapalhava Bastante Então era Feito Aqueles degraus Assim Tipo Uma serra Assim De pedra Grande Feito Para Impedir O avanço De viaturas Militares E blindados De setas Aqui não deu De ver Que estava No alto Aqui tem Outro castelo Vou ver Se consigo Entrar lá Não dá Só a pé Mas eu passei Ele Muito bonito Lá em cima Já deu Na volta O passo Aí galera Vamos comprar Um Audi Deixa eu ver Se tem um Que eu vou escolher Esse aqui É um Q5 Tem Audi Aqui Para tudo Que é tipo Para tudo Que é gosto Olha aí O Audi Aqui é um Carro Bem Que a galera Usa bastante Muito Audi Aqui Olha Tem Audi Para tudo Que é tipo Aqui Aqui ó Um Lava-car Né Pessoa pode Lavar o carro Ali Tem uma mulher Lavando Seu próprio Carro Ali Olha Esse aqui TT Audi TT É Essa Vou jogar Um ali No meu carro Ali Chique Esse aqui Anda Que é uma Concessionária Da Audi Eu vou ali Vou jogar Uma vinha Daqui a pouco Eu estou de volta Ó a mulher Lavando o carro Lá Você põe as moedinhas Ali e lava Por conta Beleza Já volto Mais um pedacinho Para vocês Aqui ó Essa é A cidade De Nyon É No Cantão de Vô Na Suíça Né Hoje é domingo Dia 28 De Fevereiro De 2015 Uma cidade Muito bonita Também Com as construções Antiga Legal Eu estou indo A uma feirinha Aqui De antiguidades Para vir lá Se você acha Alguma coisa legal Não gosto Essas coisas antigas Eu vou passar ali Já dei uma Aguadinha no carro E agora vamos passar aqui Essa cidade aqui Ela é muito bonita Cidade de Nyon Do lado Do Beirando ao lago Aqui Do Laco E Está cheio de carro Aqui Provavelmente São pessoas Que estão indo Para a feirinha Acho que é mais Para frente ali Se eu não achar Lugar para estacionar Lá Eu volto Para cá Então vamos ver Aqui embaixo A feirinha Vamos achar um lugar Aqui Para estacionar Aqui Vamos ver Se eu entro Aqui Não sei se dá De entrar aqui Acho que não Contra mão Ah lá Estão as vagas Lá embaixo Aqui eu fui Andando também Um vinho Esse dia Eu vou entrar Aqui Acho que aqui Vai dar Para Eu vou achar Algum lugar Para estacionar Se não Vou ter que voltar Lá Tem alguma coisa Que não pode Estacionar Deixa eu ver Se é só o pessoal Daqui Se vai filmar Vago Daqui a pouquinho Volto Filmar a feirinha Para vocês E aí pessoal Essa aqui É a feirinha De antiguidade Vai até lá embaixo Lá naquela Ruazinha Eu vou filmando Fica meio chato A gente ficar filmando Eles são muito sistemáticos Contra esse tipo de coisa Então eles não gostam muito Todo último domingo De cada mês Tem essa feira aqui Aqui É A localidade De Nyon Todo final do mês E o pessoal Fica nessa Faz essa feirinha Aqui vendendo Todas As atividades Tem de tudo Uma feira muito legal Vamos lá Vamos ver Só não posso filmar Galera Mas está aí o prometido Telefone antigo Olha que legal Medalhinha Selo Livro Tem uns que já estão Guardando as barraquinhas Mas ainda tem quase Duas horas de feira A gente vai andar aí Só que O pessoal é muito discreto Gente Vocês me perdoam Eu vou comprar Um óculos espião Aqueles óculos com câmera Que daí eu vou poder filmar tudo Beleza Mas tem Tem de tudo Vamos embora lá Depois eu Eu conto pra vocês As novidades Olha que legal Louça antiga Muito bonito Tem uns perfumes aqui Coco Chanel Legal Aí tem uma diversão Pra golizada ali Estão jogando Acho que é hockey Patina gelo Muito legal Muito legal Deixa eu ver lá Dar uma olhadinha Espiadinha De cima Olha que legal Tamanho do cachorro Esse negócio aí Que vocês estão vendo É tudo de graça O gelo Só vem com patins aí Só brincando aí Bacana né Tocando uma música Brasileira ali Se eu não me engano É tribalista Muito legal Olha só Disco de vinil Tem tudo Caramba Muito bacana Olha aqui Tem até uma Canon Antiga aqui Parede de som Yamaha São discos Vários tipos de risco Muito antigo Legal Tem um teixeirinho ali Olha só Muito legal Tem até um machado medieval Tem de tudo gente Muito bacana E ainda tem chão Pra andar Essas bicicletas aí Tudo faz parte Da feira Relógios Tecilhos Talheres Joias Cadeira Deixa eu ver Essas armas aqui Nossa Essas facas Chaves Antiga Um painel de chaves Canivete suíço Muito legal Olha aí Biscuitinho Pinhal Tem mais louças aí Olha que copo lindo Esse copinho Pra tomar cachaça Magnifique Quero ver Quero ver Você Sabe um macho